Por volta das 8 horas de segunda-feira, o GP2, um ferro velho que funciona na marginal da BR-101, no bairro Salseiros, aqui em Itajaí, pegou fogo. Um curto-circuito provocou um incêndio que comoçou dentro do container e se alastrou para a estrutura ao lado. O proprietário do ferro velho, Jonathan de Oliveira, afirma que só perdeu estofados automotivos no fogaréu. Os bombeiros ficaram 90 minutos no local e gastaram 10 mil litros de água para apagar o incêndio. Robert Bonn, para a TV Diarinho.